Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 31 de março. Um excelente dia pra você. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Comissão do impeachment. Juristas defendem em sessão que pedaladas constituem crime grave. Conta no vermelho. Governo federal corta mais de 4 bilhões do orçamento para a educação. Supremo analisa onde vai ser julgado o caso das escutas telefônicas envolvendo o ex-presidente Lula. Em São Paulo, o homem ameaça colocar fogo em juíza dentro de fórum. O senhor não fala de algum crime? Não, nenhum crime. Pílula do câncer pode ser vendida como suplemento alimentar. Nos Estados Unidos, médicos fazem primeiro transplante de fígado do mundo entre pacientes com HIV. Reflexo do desemprego. Sem vagas no mercado, muita gente topa ganhar menos e até trocar de carreira. Tudo isso agora no Fala Brasil. Uma confusão entre policiais militares e um policial civil deixou duas pessoas feridas em Belo Horizonte. A briga aconteceu durante uma blitz. O policial civil teria reagido à abordagem e disparou. O vídeo mostra o momento do disparo. Larga minha arma. Larga minha arma aí. Tá vendo? O que você vê? Os dois militares tentam imobilizar o homem de blusa preta, que é um policial civil. Larga minha arma. Larga minha arma. A confusão continua. Outros militares chegam e ajudam na ação. Um deles aborda o filho do policial civil, que filmava toda a ação. Pouco tempo depois, a situação se acalma. O policial civil é desarmado e detido. A confusão aconteceu nesta rua, bem no centro de Belo Horizonte. O disparo, que foi feito durante a abordagem, atingiu a perna de um rapaz de 23 anos, que trabalha como segurança em um hotel aqui da região. Ele foi socorrido pelos próprios policiais militares para o pronto-socorro do Hospital João XXIII e não corre risco de morrer. Segundo testemunhas, um segundo disparo foi ouvido, só que de uma arma de choque. E um outro homem também foi atingido. Os policiais envolvidos na confusão foram encaminhados para a central de flagrantes, onde a movimentação de viaturas foi intensa. A corrigedoria da polícia militar já teve acesso ao vídeo e vai analisar se houve excesso por parte dos militares. A polícia civil não falou sobre o acontecido e não divulgou a identidade do policial civil, mas disse que tudo será investigado. Horas de espera por atendimento médico. A nossa equipe voltou ao hospital municipal, onde houve uma confusão por falta de médicos em São Paulo. A espera por um pediatra era de 12 horas e esta madrugada a situação estava um pouco melhor, mas a demanda ainda é grande. Uma dor de garganta trouxe Lara de 5 anos ao hospital e ela teve que esperar 3 horas para ser atendida. Demorou? Demorou. Mas agora já vai para casa? Não. Pietra, de 3 meses, está com tosse e febre e só conseguiu passar pelo médico depois de 4 horas. Olha, é triste, né? Porque você precisa, mas pela minha filha eu tive que esperar, né? E a demora tem explicação. Segundo os pais, todas as crianças estão sendo atendidas por um único pediatra. Por ser um hospital só ter um médico, um pediatra, hoje à noite é bem complicado, né? Na noite anterior, havia pelo menos 3 pediatras no hospital. Mesmo assim, a superlotação fez com que algumas crianças demorassem até 12 horas para serem atendidas. A demora gerou tumulto. Alguns pais invadiram a área de trabalho dos médicos e fizeram ameaças. Os pediatras chegaram a interromper os atendimentos por uma hora e só voltaram a trabalhar com a chegada da polícia. Às 2 da manhã desta quinta, já não havia mais fila. O último a ser atendido foi o Daniel, de 4 anos, com sinusite. Ele e a mãe esperaram 2 horas e meia, mas valeu a pena diante do atendimento que receberam em outros hospitais. Com as crianças com febre e nós não conseguimos atendimento, nós resolvemos esperar. E o resultado disso tudo, né? De demora em emergências, em pronto-socorro, está aí. Olha, um homem morreu à espera de atendimento, só que no Rio de Janeiro, né, Carla Chaves? Bom dia para você. Parece que ele sentia muitas dores, não foi socorrido, muito menos de maneira imediata. A emergência estava assim lotada, ele chegou a pedir uma prioridade, mas não recebeu isso. Exatamente, Roberta. Bom dia a você, bom dia a todos. O Cristiano Tavares César, de 30 anos, chegou à unidade de saúde com muitas dores no peito e no braço. Como você disse, a emergência estava lotada, ele solicitou prioridade, mas, segundo testemunhas, os funcionários do hospital teriam minimizado o caso. Depois de quase duas horas de espera, ele teve um infarto e não resistiu. Segundo a unidade de saúde, o Cristiano desmaiou enquanto estava na fila de classificação de risco. A unidade disse ainda que está atendendo um número quase duas vezes maior que a capacidade do hospital. Voltamos à redação do Fala Brasil. É um caos o estado em que se encontra a saúde pública no país atualmente. E a crise no estado do Rio de Janeiro só aumenta. O governo mantém a indefinição sobre o pagamento dos funcionários públicos. Enquanto alguns servidores procuram a justiça, outros promovem protestos. O protesto foi em frente à Assembleia Legislativa do Rio. Manifestantes tentaram abrir à força os portões, mas os seguranças da Alerj reagiram. Professores e outros servidores do estado reclamaram das mudanças no regime de previdência. Durante a manifestação, policiais civis foram até o fórum entrar com ações individuais de danos morais contra o governo por causa do atraso no pagamento dos salários. Já o governador em exercício, Francisco Dornelis, se reuniu com deputados estaduais. Eles discutiram medidas para enxugar a máquina administrativa e a aprovação de um projeto para suspender os incentivos fiscais por dois anos. Todos reconheceram, o próprio Dornelis, que o estado está quebrado. Não interessa dar subsídio nesse momento. No encontro, os deputados cobraram do governador em exercício o compromisso de pagar em dia o salário dos servidores. Francisco Dornelis não deu garantias, mas disse que vai fazer o possível. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, já antecipou que não tem mais como dar ajuda financeira ao estado. O calendário de pagamento foi postergado primeiramente do segundo dia útil para o sétimo e depois para o décimo e agora as ameaças de parcelamento de salários se tornam cada vez mais frequentes.